Queremos comprar uma coisa e ser um falso negócio, então tem que ficar esperto para não acontecer que nem aconteceu com isso. Ok, 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 ok. Eu quero te dizer, eu sou de sanhos! Olha, mano, eu sou de sanhos! Eu sou de sanhos! Eu sou de sanhos! Eu sei que eu lembro que a gente ficou naquele combo aí, e na rua, né mano? Até quando ficou aí no local, no local abandonado, a gente tava abandonado, abandonado, abandonado! A gente tava abandonado, abandonado, a gente tava abandonado! E a gente tava abandonado, e a gente tava abandonado! Tem várias classes, né mano, de ladrão! Tem o ladrão de bosta, o telão, né mano? Se ele tem o boboleu, o bobo uns celulares, vindo de R$1000, vai embora... Todo o bode, vai embora... Tá, que seja, mano! A gente vai levar pra com o celular, e vai ficar vindo de bolo aqui... O que é o chinelão? Triinho, mano! Isso é bom, mano, que eu vou vender pra bater na rua, de gavaria, né mano? Eu vou vender pra bater na rua, mano! Eu vou vender pra bater na rua! Eu me vou vender pra bater na rua! Eu vou vender pra bater na rua, eu vou vender pra bater na rua! O que é... Eu vou vender pra bater na rua, mano! E o primeiro local, galera, que a gente vai escudir tudo, né? E a gente vai escudir tudo, né? E a gente vai escudir tudo. E a gente vai escudir tudo, né? 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 vai não ou vai eu vou 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 E aí Outra coisa... Não, eu vou fazer isso mesmo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau